Vamos lá, vião, gravando tudo, Vaguinha ali no CD É Vaguinha, meu rei! Vai! Eu tô pedindo, me vai preparar pra sair pro avião Sem aguenta, vou te olhar, descer, quicar até o chão E desce, rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Só começar embrasando contigo e taca, 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 taca Desce, rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Só começar embrasando e só taca, taca, taca O avião faz dança, cê vai aguentar O avião faz dança, cadê o britinho do pião? Vai, malandra! Eita, louca, cê vem cantando o bumbo Vai, malandra! Eita, louca, cê vem cantando o bumbo Alô, Anira! Anira! Primeiro tio laser lá de Apodi É mais dois esportes Vai, malandra! Vai, malandra! Eita, louca, cê vem cantando o bumbo Vai, malandra! Eita, louca, cê vem cantando o bumbo Tô pedindo, vai prepara a dança aí pro avião Ah, 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 cê aguenta Vou te olhar, descer, quica até o chão Ah, ah, ah E desce, rebola gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito Só começar embrasando e vem Taca, 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 taca Desce, rebola gostoso Pedrala! Só começar embrasando contigo Taca, taca, taca O avião faz dança Você vai aguentar O avião faz dança Minha cruzada tá comigo E vai, malandra! Eita, louca, tô brigando com o bumbo Vai, malandra, cê tá louca, tô brigando com o bumbo Vai, malandra, cê tá louca, tá brigando com o bumbo Sucesso da Nira! Nira! Suí, Nilo! Gravando tudo, Elite, sete, 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 sete Nossa, que olhado Vai, malandra!